E que atire a primeira pedra o pai que nunca entregou o celular ao filho pra ter uns minutinhos aí de tranquilidade. É uma saída que funciona pra entreter os pequenos, mas a Organização Mundial da Saúde lançou um novo guia que recomenda só uma hora por dia em frente ao celular, televisão ou computador pra crianças menores de 5 anos. O Dedinho já sabe como abrir o aplicativo de vídeos. Foi um caminho meio que sem volta a entregar o celular para o Rian de apenas 3 aninhos. Ele via o irmão mexendo e até mesmo os adultos, né? Então ele começou a pedir. Aí ele pedia, às vezes eu deixava um pouquinho. É ruim até pro mais velho, porque a gente sabe que é uma idade que não é legal, né? E aí eu acabava, às vezes, reprimindo o mais velho pra não deixarem os dois muito tempo no celular. Mas a mamãe não fica tranquila. Olha tudo que o pequeno tá vendo. Aliás, descobriu até que o filho aprendeu inglês nessa brincadeira. Ele falava inglês melhor do que português, porque ele via os desenhinhos ensinando as cores. Então ele falava super bem, às vezes até corrigia a gente. Então ele sabia todas as cores em inglês. Só que mesmo supervisionando, a Juliana fica preocupada. E na medida do possível, intercala o celular com outras brincadeiras. E olha que o garotinho gosta pra caramba de brincar com os dinossauros e super-heróis. Passa horas assim. Mas quando ele pede o celular, os olhinhos ficam vidrados. E se tem uma coisa que não é fácil, é tirar o aparelho da mão dele. Todo dia é essa a batalha. É muito importante não só acompanhar o conteúdo que as crianças acessam no celular, mas também o tempo que elas passam assim, de olho na telinha. Segundo a Organização Mundial de Saúde, crianças menores de 5 anos devem passar no máximo uma hora com o aparelho nas mãos. Quanto menos, melhor pra saúde. A tela, ela emite uma luz que prejudica a formação de neurotransmissores, ou seja, substâncias que fazem com que as informações, os estímulos, se percorram pelo sistema nervoso, pelas células nervosas. E isso vai atrapalhar o desenvolvimento da criança, deixa uma criança irritada, uma criança que tem um sono prejudicado. Se não bastasse tudo isso, tem outro problema sério. Quanto mais tempo as crianças passam na frente do celular, computador ou televisão, menos elas se exercitam. E aí vem o sedentarismo, que puxa a obesidade infantil. Por causa desse problema, a OMS divulgou um novo guia da saúde das crianças. A orientação é que bebês de até um ano não devem ter contato com nenhum tipo de tela. É importante também estimular as atividades no chão ou colocar os bebês de bruxos várias vezes ao dia, até completar meia hora. Bebês com um ano não devem ter tempo sedentário, ou seja, parado diante da televisão. É indicado um mínimo de três horas de atividades físicas ou qualquer brincadeira que mexa com o corpo. Crianças de dois anos podem ter até uma hora na frente da TV ou do celular. Mas, neste caso, menos é muito melhor. E também vale a dica das três horas de atividades. Para os pequenos de três e quatro anos, o tempo de tela também não deve passar de uma hora. O período de atividade física deve ter pelo menos uma hora de atividade moderada, para gastar mesmo toda a energia. Mas a gente sabe que num mundo tão conectado é difícil tirar o celular das crianças. Até porque parece que elas nascem sabendo como mexer em tudo. Só que é preciso lembrar que os pequenos reproduzem o que eles veem. Por isso, papais e mamães, é preciso dar o exemplo. Ah, mas como que eu vou fazer se ele já tem costume? Empresta. Ó, papai tá te emprestando, você vai ficar 40, 50 minutos e depois você devolve o meu aparelho. Porque você mostra pra criança que quem tá no controle são os pais. Se ela tá focada no computador, se ela tá focada no tablet, ela não tem convívio, ela não tem conexão. E se os pais também tiverem, eles também não têm conexão com a família. E se ela tá focada no meio, ela não tem conexão com a família. E aí